MEDECINA TRADICIONAL CHINESA Doutora Xen, no último programa remetemos para este a questão de que tipo de pessoas é que podem recorrer à medicina tradicional chinesa, com que idades fale-nos um pouco também sobre a sua experiência. 33 33, então já passou os 30 33 anos Começo a ser médico, começo a exercer como medicina chinesa médico de medicina chinesa das 86 capa o curso 86 logo começo a exercer no hospital na China, entretanto este ano já é 33 anos E já está cá em Portugal desde 1992, não é? Exatamente, já está cá em Portugal de bastantes anos também Na realidade que todos os tipos de pessoas, tudo citado todo tipo de pessoas tem corrido a nossa clínica e nós por exemplo, o nosso paciente mais pequeno foi num dia num dia de vida que saiu do hospital como não respirava não é? Que o médico diz que tem quistos na narina os dois lados ainda tem que ser operada mas só consegue operar quando ela chegou um mês e não pode operar no primeiro dia entretanto só que ela nasceu no dia anterior e não consegue mamar porque cada vez mama porque quando mama não respira e a criança chora e a mãe chora e depois tem cheio de fome tenta mamar e depois não respira chora passou a noite assim e a avó à altura que está a fazer tinha uma crise de ciática está a fazer tratamento comigo e já estava bastante bem e era segunda ou terceira sessão que foi à clínica e entrou a chorar e eu perguntei mas vou tudo era? e ela disse não, não eu estou ótimo eu estou não sento nada já mas pronto continuava bem para consolidar não é? nasceu um neto ontem e aconteceu isto contou-me e ela disse eu estou tão triste tão triste de ver a minha filha chorar e o meu neto chorar não consegue mamar mas como é que ela consegue passar os meses a mamar? se eu não te o ver eu disse mas o que é que tem? ela te contou uma história e eu disse mas não quero atrás para cá para eu ver ela disse acho que pode fazer alguma coisa eu disse sim e ela disse então mas amanhã quando saímos da maturidade passamos para em vez de ir à casa vem primeiro para a clínica pode ser? eu disse pode e ela no dia seguinte de manhã foi buscar o filho e o neto não é bebê e vieram a família inteira por acaso com o bebê no cestinho e chega a clínica até churro eu nem tirei do teu cestinho ali eu vi realmente os dois de narina completamente tapado não é? crianças choraram de fome sabe o que é que eu fiz? é só dois dedinhos o meu dois dedos num lado e o outro narina da bebezinha com uma massagenzinha muito suave eu disse olha para a narina começa a reduzir o tipo que isto não é? está tudo cheio de narina está tudo estupido começa a reduzir reduzir eu só estou fazendo assim não tirei o bebê eu fecho assim 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 encolhia completamente começa a respirar normal e eu disse olha a vizora se consegue dar de uma mão toda a família está ali olha para nesta diz ai meu Deus aqui está está reduzida no início parece que já está reduzida passa um bocadinho já não tem já não tem dois minutos alguma coisa assim ficou assim a sério e diz eu disse então a mãe diz logo eu posso pôr em mamar eu disse então pôr em mamar experimento para ver se pôr em mamar e ela põe assim começa a criança pum logo completamente sem parar de mamar e não chorou mas eu continuo a fazer tratamento à avózinha até acabar o tratamento e tudo a criança durmeceu logo deve estar exausta de chorar a noite inteira e fome durmeceu logo e depois a mãe diz isto não volta isto não volta e eu disse bom eu não garantia como uma vez cura mas quanto mais pequenina mais fácil de curar realmente mas de qualquer forma eu misturar na nariz da mãe e para ela fazer a mim diz que era só assim é simples é só massagear um bocadinho não precisa nenhuma crema nem nada é só assim na narina delas vê o que é que eu faço e se tu vê ou ela encheu um bocadinho neste aqui faz um bocadinho massagem se não consegue controlar traz outra vez ela ok ok nunca mais foi preciso não vai porque o avó continua a fazer tratamento para consolidar reduzimos cada vez mais frequência eu tenho vindo perguntando ela diz não está tudo ótimo no início nos primeiros dias ainda faz algumas massagens mas como nunca mais aconteceu nada simplesmente deixou fazer e os médicos se explicaram a situação aos médicos ocidentais ou aos médicos da medicina convencional pois não sei como é que ela explicou mas elas ficaram encantadas isto é do mais novo também temos uma paciente mais velha a altura tinha 98 anos que eu conheci quando ela tinha 84 com parasia facial mas eu perguntei com parasia facial com óleo completamente virado para fora eu chorava tipo não é porque o papo assim completo na vida e a boca completamente horda muito muito forte neste género e quando ela entrou como é tão visível eu disse a senhora vai tratar a parasia facial ela disse ah não não eu estou em ombros eu disse mas parasia facial que é muito evidente ela disse sim mas isso eu já não importo eu tinha esta das 2 anos e a altura que fala mal português fala pouco português entendi o mal diz ah 2 anos mas trata-se ela disse não eu tenho 84 este problema tenho e eu tinha 2 anos já lavei 82 anos eu já fiz tudo mais alguma coisa já fiz operações já fiz queimar já fiz não sei o que nada resultou a única coisa que me incomoda é como o parasia é tão ordem o óleo abre vira o contrário não é pobre assim por fora então ela diz que só isto é que está sempre informado o meu óleos é a única coisa que incomoda mas eu já aceitei não quero saber eu só quero tratar o meu ombros já tinha perdido a esperança é ela diz é isso isso ela diz quero tratar o ombros e nós fazemos logo na primeira sessão ficou 1h 4h de sessão depois já não dói nada e ela diz é bom este tratamento realmente é rápido era uma professora municipitária e ela diz como isto resulta tão bem eu vou experimentar ainda ver se consegue tratar a parasia facial e tratamos uns tempinhos fica praticamente 100% que não tem ficou completamente recuperada entretanto fico muito contente e como fazer tratamento de parasia facial não é e depois nós fazemos mais algum corinense no lado também usamos algum corinense no lado também tem parasia entretanto um lado fica comprando sangruca quase não é praticamente numa idade dela é como se fosse considerada sangruca entretanto ela diz ah mas eu agora tenho muito menos ruga neste lado que tinha parasia do que esta e já agora faz mais este lado para ver se fica também é começamos a fazer por isso até 84 até aos 98 ela não vem sempre claro uns anos se deixa a ver e depois volta mas o maior tempo dá tratada estética exato porque ela é uma professora muito considerada na área não é que ainda tem ainda tem por exemplo ganha padária do presidente república ainda está padárias ainda tem muito convidos para cá para lá para falar não é entretanto ela muitas vezes é uma pessoa que gosta muito vida muitas vezes simplesmente vem cá a tratar estética para não continuar a ter arrucas doutora chenis para dizer que a medicina tradicional chinesa não tem idade não tem idade não tem diferentes sexos em qualquer pronto perfeições pode fazer e na realidade também qualquer tipo de doença pesada como tratamento de dor é uma coisa muito imediata quase todo tipo de dor é praticamente imediato entretanto claro tem dor tem muito muita purgura mas também tem tudo o resto muito obrigada doutora chenis regressamos na próxima semana medicina tradicional chinesa quadratabraché chenis